VOLTAÇO Fundado em 76, seus atletas estão lutando pela vez Time de Volta Redonda, terra de trabalho e paixão Seus torcedores garantem manter sua tradição O município é seu braço, a indústria é o coração Além de recordista de aço, quer ver o seu clube campeão Tua camisa, seu escudo, suas cores gritam gol As bandeiras coloridas, agitando a torcida Tão vibrante e aguerrida, abre passagem com o ideal A meta perseguida é a conquista de glória nacional Entra em campo o esquadrão de aço Equipe do VOLTAÇO Entra em campo o esquadrão de aço Equipe do VOLTAÇO Tchau! 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 Tchau!